Eu acho que foi um fracasso retumbante, foi algo extremamente problemático, mostrou as vísceras do sistema judicial e do sistema de persecução penal, depois com a revelação que tivemos da Vasa Jato, spoofing e tudo isso que hoje sabemos e certamente temos aí um case de estudo, como não fazer operações que levem a esse tipo de resultado, essas forças-tarefas que comprometeram a própria credibilidade do sistema judicial. Não há uma pessoa que se depara com aquelas informações, cooperação entre juiz e promotor, pedido para investigação pela Receita Federal, uso da Polícia Federal de maneira indevida, tudo isso, que diga isso é normal. Então, eu acho que todos nós temos aí muito a reaprender, a não fazer, a fazer a autocrítica, não deixar esse modelo repetir-se.